Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a transformar um bode em uma camiseta de um ombro só. Eu já fiz alguns vídeos de transformações aqui nesse canal. Já ensinei vocês a transformar vestida em camiseta sem precisar cortar qualquer camiseta encrópede e também bode encrópede. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a transformar um bode normal em uma camiseta de um ombro só. Esse tutorial é muito fácil, muito simples de fazer e a única coisa que vocês vão precisar pra esse tutorial é um bode, mas esse bode precisa ter a parte de baixo dele totalmente fechada. Não pode ser aquele tipo de bode que tem ajuste pra você fechar. Então precisa ser um bode que seja completamente fechado. E aí vamos para o passo a passo, porque olha, é muito rápido, piscou, perdeu o passo a passo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é colocar o bode de cabeça pra baixo. Exatamente, você vai pegar a parte de baixo do seu bode e vai vestir ela aqui em cima. É simples assim, muito fácil. E aí com o restante do tecido que sobrar, né, que são as alças do bode, você vai poder colocar ou pra dentro do bode, ou também com a parte de baixo que tem a cintura um pouquinho mais alta pra essa parte ficar escondidinha e ninguém nem desconfiar que você tá usando um bode de cabeça pra baixo. E o legal é que dá pra você fazer com vários estilos diferentes de bode, contanto que todos eles sejam com a parte de baixo fechada. Então eu fiz aí dois modelinhos pra vocês verem certinho como é que fica. O primeiro foi esse bode aqui que eu estou usando. E agora eu tenho mais uma forma de usar esse bode, já que eu gosto tanto dele. E o outro bode é um bode azul marinho, mas que também funcionou super bem. Ele tem a parte de baixo um pouquinho mais franzida, então acabou que o decote ficou um pouquinho mais franzido também, mas ficou super legal e ninguém vai falar que o seu bode tá de cabeça pra baixo. Ninguém. Viu só como esse tutorial é muito simples. Eu falei que se vocês piscassem demais vocês iam perder, porque é muito fácil e é uma ótima forma de otimizar o seu guarda-roupas usando uma mesma peça de várias formas diferentes. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e de transformar o seu bode em uma camiseta de manga única, de um ombro só. Então se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me siga também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho